Seja P de T o número de pessoas P na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. T horas depois da meia-noite num determinado dia. O que significa a afirmação P de 5 é menor que P de 9. Antes de ler isto aqui, vamos pensar um pouco. Então, isto é o número de pessoas às 5 horas da manhã num determinado dia. Isto diz-nos que o número de pessoas às 5 horas da manhã é menor que o número de pessoas às 9 horas da manhã, na praia de Copacabana. O número de pessoas às 5 horas é menor que o número de pessoas às 9 horas. Vamos ver estas opções. O tempo no qual estiveram 5 pessoas é mais cedo do que o tempo em que estiveram 9 pessoas. O 5 e o 9 não são o número de pessoas. Isto é o tempo. Isto é o objeto da função. O objeto da função é o tempo. Isto dá-nos pessoas em função do tempo. Dão-nos um tempo. Dão-nos um tempo. Esta função P dá-nos P de T, que é igual ao número de pessoas. Número de pessoas na praia no instante T. Então, este 5, isto é o argumento da função. Isto é o instante 5 horas. Talvez não deva dizer instante T. Talvez seja melhor dizer às T horas da manhã. Ou, como está no enunciado, às T horas. Às T horas depois. Depois da meia-noite. Meia-noite. Então, definitivamente, podemos excluir esta. Aqui não estamos a falar de 5 pessoas ou de 9 pessoas. Estamos a falar em 5 horas da manhã e em quantas pessoas temos às 5 horas da manhã. Quantas pessoas temos às 9 horas da manhã? 5 horas da manhã é mais cedo do que 9 horas da manhã. Bom, esta afirmação está correta. Mas isto não é o que esta afirmação aqui nos está a dizer. Isto não nos está a dar informação que não corresponde, penso eu. Não corresponde à forma como pensamos acerca do tempo ou como medimos o tempo. Às 5 horas da manhã é mais cedo do que às 9 horas da manhã. Mas isso não é o que esta afirmação pretende dizer. Por isso, vamos excluir esta. Estavam mais pessoas na praia às 9 horas da manhã. Então, para esclarecer, pessoas na praia às 9 horas da manhã é isto aqui. Do que estavam, do que estavam às 5 horas. Do que estavam às 5 horas da manhã. Bom, isso é aquilo ali. E conseguimos ver. Vemos que esta quantidade é maior. Esta quantidade magenta é maior que esta quantidade verde. A quantidade verde é menor que a quantidade magenta. Então, definitivamente, deveríamos escolher esta opção.